E aí beleza, salve salve família palestrina, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, pra vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo esse vídeo te contando que Gabriel Verão e mais um são colocados em evidências na Europa e Maurício Gagliotti não ilude, e diz que a pandemia complicou a situação. É isso mesmo, a dupla se tornou um dos maiores trunfos do verdão no mercado de transferências na Europa. Nesta última semana, Gabriel Menino e Gabriel Verão tiveram suas respectivas situações, explicadas pelo presidente do verdão, Maurício Gagliotti. Alguns jornalistas e veículos de imprensa noticiaram que a dupla estava em evidência na Europa, tendo inúmeros interessados no radar. Fernando Fernandes, da TV Bandeirantes, chegou a cavar que Gabriel Verão foi vendido. Gabriel Menino, por sua vez, teria recebido sondagens da Juventus da Itália, Atlético de Madrid e da Espanha, além de Tottenham e Chelsea, ambos da Inglaterra. No entanto, Maurício Gagliotti desmentiu a imprensa e revelou que não recebeu nenhuma oferta ou proposta pela dupla. Não temos propostas pelos jogadores Gabriel Verão e Gabriel Menino neste momento. É importante a gente dizer que a pandemia complicou a situação de todos os clubes, mas o Palmeiras vai pagar a Crefisa, nosso time vai ficar mais forte e vamos pagar a patrocinadora. Fecha aspas, disse o presidente Maurício Gagliotti, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Gabriel Verão e Gabriel Menino têm multas recisórias de 60 milhões de euros cada, cerca de 398 milhões na cotação atual. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deveria vender Gabriel Verão e Menino para fazer dinheiro em caixa? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, Inter Miami dos Estados Unidos seduz Lucas Lima, faz oferta ao jogador e Palmeiras define o valor para liberar o meio campista. É isso mesmo. Lucas Lima não vem sendo muito utilizado por Abel Ferreira e tem proposta em mãos para deixar o Verdão. O Palmeiras não deve liberar o Camisa 20, caso não receba o valor que entende ser ideal para vender o atleta. Na noite desta última quarta-feira, o Palmeiras fez a sua estreia na Copa Libertadores. Foi sofrido com um gol de Renan aos 50 minutos do segundo tempo, mas o Palmeiras conseguiu vencer o Universitário do Peru por 3x2 e começou a luta em busca do tricampeonato da Libertadores. Ainda para ajudar, o Alve Verde foi beneficiado com o empate dos outros dois postulantes do Grupo A. O Defensa e Justiça da Argentina e o Independiente Del Valle do Equador apenas ficaram no empate em 1x1. Depois de quebrar o jejum de quatro jogos sem vencer, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol para se preparar para os duelos diante do Guarani-Mirassol, que irão acontecer na próxima sexta-feira e no próximo domingo. Enquanto Abel Ferreira trabalha para voltar a vencer no Campeonato Estadual, Maurício Gagliotti e Anderson Barros terão que tomar uma decisão importante nos próximos dias, vender ou não Lucas Lima. Isso porque o meio-campista recebeu uma proposta oficial do Miami Inter dos Estados Unidos. E de acordo com a equipe de reportagem do Sport News Mundo, Lucas Lima está disposto a aceitar a proposta. No contrato, o time dos Estados Unidos oferece um salário anual de 1,5 milhões de dólares, cerca de 8,2 milhões por ano, com duração de três anos ao todo. Além disso, o Inter Miami se disponibilizou a providenciar casa e carro ao meio-campista. Embora o Palmeiras tenha o interesse em fazer o negócio, dois motivos fazem que Maurício Gagliotti e Anderson Barros pensem e repensem antes de dar o aval. O primeiro fator é que o Palmeiras espera receber 3 milhões de dólares, o que é por volta de 17 milhões de reais. Lucas Lima, por sua vez, tenta uma liberação para sair de graça do Palmeiras. Já o segundo motivo é que o técnico Abel Ferreira está com um elenco curto para uma temporada longa. Mas uma definição deve sair nos próximos dias. A dupla de cartolas do Palmeiras também corre contra o tempo para fechar com os atacantes pedido por Abel Ferreira. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deve topar vender Lucas Lima? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e outra informação, o presidente do Palmeiras também revelou nesta quinta-feira o status da negociação com Tati Castellanos. É isso mesmo. Gagliotti exaltou a temporada de 2020 do Verdão, onde conquistou 3 títulos, e entre eles a Copa Libertadores da América, grande sonho do clube nos últimos anos. Com o começo de 2021, a cobrança por reforços aumentou consideravelmente, e Gagliotti falou sobre a possibilidade de negócio com o atacante Valentim Castellanos do New York City. Abre aspas. Não estamos acertados com Valentim Castellanos. Chegamos a conversar com os empresários do atleta, mas ainda não temos nada definido. Fecha aspas, disse Gagliotti. O grande obstáculo do momento é o grupo City, dono do clube norte-americano, que não aceitou o parcelamento proposto pelo Palmeiras. Por conta da pandemia e a queda brusca das receitas, o Alviverde tirou o pé do acelerador nas negociações e resolveu preservar o caixa. O técnico Abel Ferreira já avisou que precisa de reforços, e caso não seja atendido, vai seguir com o que tem na mão. Em entrevista recente, Anderson Barros, executivo de futebol, garantiu que o Palmeiras vai contratar novas peças, mas que o torcedor precisa ter paciência. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que a culpa para o Palmeiras ainda não ter contratado é por incompetência da diretoria? Eu já gostaria de ler da sua opinião também, aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, e essas foram as últimas notícias do palestra desta quinta-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. No Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma